Oi, olá, bom dia, 1º de dezembro de 2016, 9 horas da manhã. Estamos aqui, Elisa e eu, tomando o café da manhã. Leite com café, bolachinha de aveia. Elisa tem muitos vegetais e frutas, né Elisa? Aqui tá começando mais um vlog. São 10h25, eu tô aqui na cozinha, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô preparando saladas, eu tô fazendo também algumas comidinhas pra Elisa. Tô cozinhando batata e batata doce e aí já tô aproveitando e fazendo uma salada pra gente, pro almoço, pro jantar, sabe? Quando a fome tem comida, mas não tem salada, aí você acaba não comendo salada. Eu tô fazendo isso. Tô brincando, ó, ela fica andando por aqui. Ela tá aqui agora. Eu tô sempre olhando ela. Ela ainda tá de pijama, tô esperando ela fazer um banho. Pra poder dar um banho. Enquanto isso eu vou descascar e ralar essa cenoura. Olha só, ralei essa cenoura e piquei bem picadinha pra fazer o bolo da Elisa. Hoje eu vou ao mercado, hoje eu tenho que fazer compra e pagar as contas. E aí eu, quando eu volto, eu preparo o bolo, o bolinho que ela come no café da manhã. É isso que eu te mostrei. Aqui tem banana e pera e uva. É lanchinho pro dia. Aqui tem a salada que eu preparei pra gente. E essas folhas eu vou cozinhar pra Elisa, cozinhar no vapor. E eu pico bem picadinho, misturo no arroz e feijão. E aqui tem batata, batata doce e cenoura cozinhando. O que você tá fazendo, Elisa? Vou pegar ela agora e vou dar um banho. É, você tá carregando. Isso daí eu guardei, são leggings e camisetinhas que ainda estavam ali. Mas eu guardei, né? Porque ainda vai servir na primavera do ano que vem. Então eu guardei e vou levar pro quarto dela. Olha só. A Elisa tá aqui terminando o almoço. É uma da tarde. Hoje a gente não teve uma manhã bem sucedida. Sabe aquela rotina? Não rolou. Não aconteceu. E a gente tá meio toda atrapalhada aqui. Aqui tá a cesta que eu vou levar pro carro. Eu já deixo pronta, né? A bolsa de fralda fica aqui. Aí eu só acrescentei a bolsa de lanchinho. O casaco. Aí tá o iPad ali que eu boto no carro. Do lado aqui fica o canguru. A bolsa, o canguru. E em cima tem um... Em cima do canguru tá esse poncho. Sei lá, eu chamo isso de poncho. Enfim. É... Se tiver frio, sabe? Pra eu colocar na Elisa. Às vezes é mais fácil que o casaco. Não sei. Enfim, eu vou testar usar. E uma coisa que eu sempre faço também é levar uma sacolinha. Porque daí eu não vou enfiando lixo no carro. Sempre que eu vou sair eu pego uma sacolinha já pra colocar lixo no carro. E eu saio do carro e já tiro. Eu já tô aqui. Já tô pronta. E aí eu vou esperar a Elisa comer. Vou escovar o dentinho. Vou ver se ela vai fazer cocô. Tal. E aí a gente vai pro mercado. Hoje aconteceu sabe o que? Coloquei arroz, feijão, comida misturadinha assim pra Elisa. Eu fui dar de colher. Menino. Penso num show com plateia. Deu um show. Ah, foi triste. Enfim. Ela não quis comer a comida misturada. Eu tive que picar e separar. Ou seja, eu vou ter que repensar todo o cardápio. Já fiz a lista de compra e eu vou ter que repensar tudo que eu faço pra ela, né? Porque ela não consegue comer arroz, feijão com a mão. Ela não consegue. E se eu faço bolinha, ela fica meio grudenta. Ela não gosta. Então, ela não gosta de coisa grudente. Então, eu vou repensar, né? Ela gosta muito desses bolinhos que eu faço e nele vai farinha de arroz. E às vezes até o próprio arroz mesmo. Eu cozinho e misturo com arroz e tal. Um dia que eu tiver tempo, mais tempo assim, eu vou fazer a receitinha pra você. Eu quero fazer com calma, explicandinho, tudo direitinho. Aí eu te mostro, tá? Então, baseado nisso, eu vou ter que refazer o cardápio da semana da Elisa, mas ok. Porque é na quinta ou na sexta realmente que eu preparo a comida pra próxima semana. Então, é isso. Chegamos no mercado. Coloquei o poncho na Elisa. Hoje tá 10 graus. Tá bem quente. Eu só tô com essa camisa e com a blusinha que aquece por baixo. E eu falei que o poncho da Elisa era a roupa de boneca de neve. Ela ficou toda feliz e colocou. Muito feliz. Já tô aqui. Quase terminou nas campos. Olha só. Feliz eu dormi. Então, eu vou passar. Vamos ver, né, como que isso vai ficar. Porque eu não sei se vai dar certo. Passar da cadeirinha do canguru pra cadeirinha. Mas vamos lá. Mas vou tentar, né? Porque às vezes quando eu tô muito cansada, funciona. Coloquei as comprinhas aí. Ai, menina nossa. Você não sabe o que me aconteceu. Vim aí, eu caminhando lindamente aqui com o meu carrinho. Ele, tipo, engastaiou. Ele, tipo, assim, prendeu num lugar assim, sabe? E eu bati a minha canela. Sem brincadeira. Eu acho que eu quebrei a minha canela. Tá doendo muito. Eu sou a dona de fazer isso. Meu senhor amado. Pensa numa doutilica por mil canelas quebradas. Ai, senhor amado. O capuz tá branco, gente. Não teve jeito, né? E a água? O que é? Uva. Dá um pouco de água. Ah. Ah, lá. Onde? O quê? É mesmo? Não é a nossa, hein? Essa é a roupa do boneco de neve, né, gente? Coz mais bonito dessa vida. Uva. Uva, né? Tem uva pra você. Eu trouxe. Uva. Hum, mamãe vai te dar? Uva não é necessariamente a fruta, sabe? É qualquer coisa de comer. Vou tomar a Grim da Cará. Você já tomou? Eu gosto. Eu acho que lembra água de coco, tá? Coitado que não tem água de coco à sua disposição. Toma a Grim da Cará pra matar a vontade. Eu e a Elisa, a gente veio num Ria Coen Shop. Vamos lá. Lado de um Game Center. Tem um Game Center, um Ria Coen Shop no mercado, tudo junto e misturado. E aí eu vim trazer ela pra ver os balões e ela tá muito animada. Tudo se repete todos os dias novamente de novo. Ai, meu Deus. Aqui tá minha cesta. A cesta que eu levo no Carragrinho da Cará que eu tomei. Levei água, mas não tomei. Eu levei esse casaco da Elisa, mas eu acabei usando o poncho. E aqui as comprinhas do Ria Coen. Ela me estava lá fora. Deixa eu te mostrar que eu peguei no Daiso. Olha, eu tava atrás dos cortadores desses dois parzinhos aqui, ó. E, nossa, eu tô muito animada. Olha só, Elisa. Cortadores de cookie. Aqui, a gente vai fazer cookie. Yeeey. Algodão. Tá sem algodão pra tirar a maquiagem do olho. E um cestinho, porque o meu cestinho estava rasgando. Então, eu peguei um cestinho. Eu adoro esse cestinho. O que é isso, Elisa? É um paninho. Ela pegou um paninho meu. Ai, Elisa tá encutida. Aqui, ó. Olha só. Tá vendo esse cantinho que tem aqui? Ela fica levando os bichinhos tudo pra ali no cantinho e tuirando ali. Tá? Quirei, quirei? Vai fazer quirei, quirei com esse pano? É? Quirei, quirei. A Sora faz toreti. A Sora faz toreti. Você não viu, né? A Sora tava fazendo toreti. Então, agora eu vou guardar as compras e dar o jantar da Elisa. Fazer alguma coisa também pra gente mostrar ligeiramente. Tá? O que foi que eu comprei? A folha de wasabi, espinafre, brócoli, repolho, cabochá, batata doce, moyashi, nabo, cenoura, alho, pepino, tomoro, coxa e milho, azeite. Aqui tá as carnes brancas, frango, tem peito, coxa desossada, carne moída de frango. Aqui são as carnes vermelhas, tem carne moída, picada e uns bifinhos. Aqui tudo bem aleatório, ó. Feijão, peguei dois pacotinhos. Queijo, granola, sal, pão pro café da manhã. É que peguei só um saco, porque eu já tinha um. Milho, achocolatado. Ali tem refrigerante, água, café, margarina e um limão, caldinho de limão. Eu não sei como é que fala isso, mas enfim. E aqui sobrou coisinhas aleatórias, olha só. Temos banana, uva, maçã, abacaxi, batata, refil de álcool que eu uso pra limpar. Bocão da cozinha, mesa, chão. Oi, Elisa. Ah, mamãe já vai te dar o jantar, tá? Espera só mais um pouquinho. Ainda são R$5,10, tá? Aqui tem água sanitária pra roupa colorida, meu protetor solar, tomate e escova de dente. Porque sempre no começo do mês eu troco a escova de dente. Aqui é o jantar da Elisa de hoje. Abóbora, batata doce, cenoura e ela já tá reclamando. Brócolis, ervilha, tomate e salmão. Abóbora. Abóbora. Salmão. É peixe. E aí E aí E aí E aí